Piquet quer revolucionar a Copa Davis. O que o zagueiro do Barcelona tem a ver com um dos mais tradicionais torneios do mundo das raquetes? Sua empresa, a Cosmos, firmou no ano passado uma parceria com a Federação Internacional de Tênis para cuidar da Copa Davis a partir desta temporada. E Piquet não brinca em serviço. Do futebol, ele traz um formato para deixar a competição mais atraente. Uma semana de confrontos, com países divididos em chaves, se qualificando para um mata-mata dinâmico que define o campeão. Não há segredo, trata-se de uma Copa do Mundo, em modelo parecido ao Mundial de Futebol. Fã de tênis, o jogador do Barça liderou as mudanças. Como resultado, recebeu críticas e elogios do mundo do tênis. Roger Federer, por exemplo, tem chamado a Copa Davis de Piquet Cup, o que o irritou bastante. Mas Piquet não está sozinho na empreitada. Rafael Nadal e Djokovic, que estarão em quadra por suas seleções, publicamente defenderam o novo formato. Eles lembram que nos anos anteriores, muitos tenistas preferiram abrir mão do torneio e que a nova fórmula volta a atrair olhares do mundo. E se faltava um parceiro de peso, que tal o Lionel Messi? O melhor jogador do mundo está entre os investidores da empresa de Piquet, mantendo a parceria dos gramados de Barcelona. Os melhores tenistas do mundo, um formato mais atraente, grandes estrelas e duelos que vão definir a melhor nação do tênis masculino. E com um bônus, Shakira, esposa de Piquet, fará o show do encerramento. Nova Copa Davis, começa nesta segunda-feira, com transmissão durante todos os dias, até a final no domingo. E você só assiste aqui no DAZON.